De 18 a 21 de julho, de quinta a domingo, estará aqui entre nós a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. O tema desse ano é perseverar na oração com Maria, a mãe de Jesus, o tema do sírio desse ano em Belém e também aqui no Rio de Janeiro. É uma oportunidade de oração, de intercessão e de reavivamento da nossa vida de fé, pedindo a intenção de Maria, a nossa mãe, com o título de Nazaré, que não só evoca a tradição paraense, mas também a tradição da família de Nazaré, onde Jesus simplesmente foi criado, onde viveu todos os seus 30 anos de vida, pedindo a gente a Maria para que nos ajude cada vez mais a perseverar na oração, a viver na vida de oração para caminharmos com alegria rumo ao jubilão de 2025, sendo sinais de esperança. Filho de Nazaré, 18 a 21 de julho, de quinta a domingo, nos horas locais da arquidiocese, participe, louva o Senhor e rezemos juntos. Deus te abençoe.